São cerca de 500 profissionais e voluntários da área da saúde que oferecem exames gratuitos e orientações para toda a população de como evitar doenças mais graves. Quem passou nesta quinta-feira pelo pátio do colégio no centro da capital, pôde realizar exames diversos nos 47 estandes da Feira da Saúde. Evento promovido pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Associação Comercial de São Paulo. Nem mesmo a grande fila e o forte calor atrapalharam a procura pelo atendimento, que atraiu gente de todas as idades. Olha, eu vim conhecer mais como é que eu estou mesmo. Se eu conseguir o que eu estou precisando, está ótimo, não está demorando de jeito nenhum. A feira oferece à população exames gratuitos, diagnósticos e orientações de como evitar doenças mais graves. Nós entendemos que informação é prevenção. Por causa disso, a população pode vir e se educar, se orientar e depois levar este conhecimento para ela, para a sua família e para os vizinhos, ou seja, para a comunidade como um todo. Cerca de 500 profissionais da área de saúde prestaram atendimento voluntário. Entre os serviços disponibilizados estão orientação de postura, exames de vista, exames de urina, práticas de saúde bucal, dicas para uma alimentação saudável, entre outros. José, de 55 anos, que vem ao centro da cidade apenas para procurar emprego, resolveu passar na feira da saúde. Ao fazer o teste de glicemia, ele se assustou ao descobrir que é diabético. Eu vim sentindo escurecimento na vista e tontura, né? Aí eu pensei que era porque eu não tinha comido. Agora vamos mudar. É cortar a massa e fazer atividade física, não comi doce. Janete nunca imaginou que o exame de tireoide fosse tão fácil de fazer. Ela pediu para que eu tomasse a água, olhasse no espelho e observasse na hora de engolir. Sofia sentiu a diferença no momento em que bebeu a água. Há um bom tempo, a costureira vem sentindo alguns sintomas da doença. Eu tenho a boca seca, engasgo à noite, porque meu cabelo também caiu bastante. Já Isabel, que está com os exames em dia, se viu no velho importante ditado, prevenir é sempre o melhor remédio. Caminhada, exercício físico, dieta alimentar, eu pratico tudo isso. Na última edição nós tivemos 25 mil atendimentos. Nessa existe a expectativa de superar a casa dos 30 mil atendimentos. Trabalhar com segurança, parar, pensar e agir.